Vamos de aula e a bateria Agora o que é a história da poluição sonora No final da primeira noite, em 2006, chitri de vocal Teve a ideia de formar uma banda de bola Então chegou o fundo do barco Drag-dare na guitarra e macio o telefone na batera Para tocar rock and roll Devido a falta de ensaios, ninguém entendia nada E estava uma verdadeira poluição sonora Daí vem o nome da banda, que se chama assim Também devido que esse nome tem tudo a ver com o punk e as ideologias que eu saio E agora com vocês, poluição sonora E aí, saiu 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 Música Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Um, dois, três, quatro Viva! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente acabou o tempo aí, brigadão pelo pessoal que curtiu aí, quem não gostou, vai tomar no cu, valeu! Vem com vocês agora a banda Skylots preparando aqui em cima do palco pra cantar com vocês. E pode Chaiber Júnior, CPM22. Pode ir, 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 pode ir. Aqui é só o início, galera, só o início. Aumenta que isso é rock'n'roll!